Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje estou aqui com esse notebook positivo estilo One XC3550. Qual que é o problema desse notebook pessoal? É o seguinte, esse notebook não está ligando, está morto. Vamos lá? A fonte dele já está ligada lá. Ele é um notebook que recebe 5 volts. Então olha só. Já conectei aqui. Vou pressionar o botão. Nada acontece. Ok? Vamos verificar aqui. Primeira coisa, vamos ver se eu vou conseguir verificar só com uma mão. Se a fonte está passando os 5 volts. Vou colocar aqui dentro. A gente deixa até o multímetro ligado. Vou encostar aqui. E vocês vão ver. Deixa eu tirar esse cabo da frente. Vocês vão ver que está passando os 5 volts. Ok? Então, o problema não é a fonte. O problema não é a fonte. Vou tentar novamente. Só para garantir. Conectou lá. Apertou o botão. E nada acontece. Eu tenho aqui um outro encaixe. Que eu até adaptei aqui. Que a gente pode usar na fonte de bancada. Vou zerar a fonte aqui. Porque eu não tinha feito esse teste. Vou conectar ele aqui. Beleza. Agora nós vamos ligar a fonte. Está ligado. E agora nós vamos subindo até chegar nos 5 volts. E vamos ver se por um acaso. Dá algum consumo de carro. Ó. 3. 4. 5 volts. Zerado. Vamos pressionar o botão. Para ver se por um acaso o problema é esse. Continua zerado. Então realmente. Está morto. Tá? Esse notebook está morto. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir ele. Para a gente ver o que está acontecendo. Ok? Vamos lá? Bom pessoal. Abri ele. Né? Está aí. Essa placa dele é bem compacta. E é uma placa onde tem tudo. Né? Digo assim. Vocês vão reparar que não tem um HD. Vocês podem ver aí que não tem HD. Tá? Por quê? Porque o HD dele. Já está embutido na placa. Deixa eu pegar aqui uma. Uma pinça aqui. Então o HD dele. É esse chip aqui. Aqui está as memórias dele. Resumindo. É compacto. Não tem muito o que fazer. Tá? Se você quiser aumentar aí a memória. Não tem como. Se você quiser. Deixa eu tirar aqui pessoal. A bateria. Se você quiser. Fazer um upgrade de memória também. Não tem como. Tá? Não tem como aumentar HD. Não tem como fazer quase praticamente nada. É o jeito que veio. É o jeito que fica. Aqui usa aquelas baterias. Geralmente usadas em tablets. Tá? E já entra com 5 volts. Então é como se fosse um tablet. Um celular mesmo. Ok? O que que acontece? Algumas pessoas podem ver isso como bom. Né? E outras pessoas podem ver isso como ruim. Né? Mas. Ok. Não estou aqui para julgar. E nem para ficar falando nada. Vamos só seguir aqui. Seguinte. Então. O notebook não está ligando. Né? A gente ligou na tomada. Não liga nem na bateria. E nem na fonte. Correto? Provavelmente. É. Olhando aqui. Primeira coisa que eu faço sempre é uma inspeção visual. Tá? Olhando aqui na inspeção visual. Provavelmente essa bateria já deve estar descarregada. Né? Deve que estava usando na bateria. Já. E aí o que que aconteceu? Já consegui descobrir aqui um defeito. Dessa placa. Notem. Aqui ó. Na entrada. Olha. Tem a entradinha aqui. Que a gente liga o conector. Né? E notem que tem a primeira bobina. Essa é a primeira bobina. Olha como que está a situação da primeira bobina. Dando uma rápida medida. Aqui. Eu vou medir com vocês também. Essa bobina de cá chega a tensão e de cá não chega a tensão. Ela estourou. Vamos fazer essa medição? Olha só. Kevin. Faz um favor pra mim. Segura aqui pra mim. Essa ponta preta. Essa ponta preta. Você segura ela pra mim em cima desse parafuso. Ok? E aí nós vamos medir. Olha só. Vou ver se eu consigo colocar ele aqui mais próximo. Então eu vou medir. De um lado da bobina. Tem um fio na frente. Vamos lá. Vamos tentar acertar isso. Então de um lado da bobina. Está dando 5 volts. Dá pra ver aí. A gente tem um fio na frente. E do outro lado da bobina. Olha. Também tem os 5 volts. Parece que eu tinha medido e não tinha. Esse 5 volts. Então está passando 5 volts. Sim. A peça da bobina está um pouco danificada. Tá? Vamos verificar aqui. No bios. Como que está? Pino 3. Pino 3 eu tenho. Uma tensão oscilando. Gente. Mas está. Difícil. Olha só. Tem uma tensão que está. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. E no pino 7 e 8. Que são os pinos que saem. Também tem uma tensão. Oscilante. Ela está oscilando. Ok. Então. Já tem alguma coisa errada aí. Com a placa. Vou ter que pegar o esquema elétrico. E vou olhar. Eu quando eu comecei a fazer a gravação. Eu já tinha visto aqui. A bobina. E achava que não estava passando. Mas. Então na hora que eu fui medir. Eu medi errado. Ok. Então realmente. Está passando. Está beleza. Mas ele está bem feio. Bem feio mesmo. A bobina aí. Dá para ver. Não precisa mais não. Aqui. Dá para ver aqui. Está estranho. Mas. Ok. O que importa é que está passando. Tudo né. Vou continuar algumas medições aqui. Vou pegar o esquema elétrico da placa. E vamos tentar descobrir o que está acontecendo. Ok. Bom pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer. Nessa placa. Eu vou regravar o bios. Tá. Eu tenho aqui. Essa. Garrinha aqui. Que a gente chama de garra jacaré. Ou sei lá. Tem gente que usa outros nomes aí. Presilha. E nessa placa aqui. Não são todas. Mas nessa placa aqui. Dá certo. De eu. Regravar. Sem precisar de retirar o chip. Olha. Olha aí. Ele já encontrou lá. Está aqui. Ela é 1.8. Eu tenho um adaptador aqui. De 1.8. Tá. Liga aqui. E vai direto para o meu notebook. E aqui. Já está fazendo a leitura. Já encontrou. Ela é de 8 megas. Né. Aí está ali. É. MXIC. O nome da memória. MX25U. Está tudo aí. Está terminando de fazer a leitura. Vamos fazer a regravação. Dessa bios. Eu já tinha essa bios aqui. Tá. Nos meus arquivos. Então. Ótimo. De toda forma. Olha só. Conseguiu. De toda forma. Eu gosto de fazer sempre um backup. Então. Eu vou salvar. Olha lá. Vou salvar. A leitura. Está um pouco lento. Ó. Bios. Positivo. É a placa. É essa aqui. Ó. S14 CTOX. E eu tenho até um backup aqui. Ó. Eu vou fazer backup 2. Backup 2. Ó. Dá o Enter. Pronto. Agora eu vou apagar a bios. Agora é até mais rápido. E vou regravar a outra bios. Tá. Beleza pessoal. Foi programada com sucesso. O que a gente vai fazer aqui. Eu vou tirar o cabo. Primeira coisa. Vou poder tirar aí ó. O encaixe aqui. E. Ok. Vamos ver se o problema realmente. Era bios. Né. A gente pode verificar. Agora. Após ter feito a regravação. Vou tirar algumas coisas aqui. E aí eu vou conectar aqui ó. O cabo de energia. E vamos abrir. E vamos pressionar o botão. De ligar. É. Não. Não ligou. Não funcionou. O problema dele. Não é bios. Vamos colocar aqui a. A bateria. Agora aqui. E vamos pressionar o botão. Realmente. Não está ligando. Vamos continuar a análise aí. Pelo menos é o seguinte. Vamos ver se. Se continua daquele jeito. É. Que estava né. Estava oscilando né. Aqui nos pinos. Aqui nos pinos. Três. Sete. E oito. Do bios. Então ó. Vamos ver. Vamos ver se aqui eu consigo colocar de uma forma aqui. Vocês vão continuar vendo aí. Ó. Pino. Três. Continua oscilando pessoal. Ó. Pino três de novo. Você está oscilando. Não. Agora. Não. Está oscilando sim. Está oscilando. Continua da mesma forma. Provavelmente. Aí. Deve ter algum outro defeito na placa. Que a gente vai ter que descobrir. O que que acontece. Ok. Vou dar mais uma analisada. Vou baixar o esquema elétrico. Essa placa. Se é que tem né. Que é um outro problema. E aí. A gente. Vai tentar descobrir o que que acontece. Vamos lá. Bom. O que que eu fiz. Retirei. Fiquei somente com a placa aqui agora. Né. Na minha mão. Ok. Vocês podem ver aí. É. É. Algumas vezes. Eu estou medindo essa bobina. E algumas vezes. Ela não está passando atenção. Por desencargo de consciência. Eu vou retirar essa bobina. Fazer um jumper aqui. Só para garantir. Que. Não é ela que as vezes está retendo. Essa. Essa corrente. Tá. Que as vezes ela pode estar oscilando. Por ela mesmo. Volto a falar que ela está muito feia. Né. Ela está bastante danificada. Está estranha. Isso aqui não é normal. Então. Eu vou retirar. Pode ser que não seja. Tá. Mas eu vou retirar. Fazer um jumper. Para fins de teste. Se funcionar. Eu coloco uma outra bobina no local. Beleza. Vamos lá. Bom. Pessoal. É. O que eu estou fazendo cara. Pensando aqui. Que esse notebook. Funciona como se fosse um tablet. Vai que ele precisa. De ter uma carga na bateria. Para poder. Mandar os sinais direitinho. Para funcionar. Não é mesmo. Então o que eu estou fazendo. Estou dando uma. Um choque. Na bateria. Está aí. Eu vou deixar ele. Dar esse choque na bateria. Carregar. Belezinha. E aí. Depois a gente volta. E testa. A placa está aqui. Está separada. Está aqui no cantinho. Ok. É. Ah. Uma outra coisa. Que eu já ia me esquecendo. Eu fiquei. É. Com aquela coisa na cabeça. De que talvez. O chip da BIOS. Poderia estar com problema. Então eu fiz a troca. Do chip da BIOS. Tá. Tá aí. Esse chip. Já não é mais. O outro chip. Olha só. O chip está aí. E retirei também. A bobina. Essa bobina de entrada aqui. Que é aqui. E aqui eu fiz só um jumper. Só para fins de teste. Tá. Mas continuou do mesmo jeito. Não alterou em nada. Então ok. Está do mesmo jeito. Então eu vou deixar. Essa bateria receber carga. Ok. E aí a gente vai ver. O que que vai. Suceder. Beleza. Vamos aguardar. Bom pessoal. Já se passaram. Praticamente. 40, 50 minutos. Mais ou menos. Inclusive. Já até levei meu filho na escola. Voltei. Tá aí. Tá. Eu vou testar assim mesmo. Tá. Eu vou tirar aqui. Ó. Desliguei. Vou tirar aqui. Quando eu pus ele na fonte de bancada. Eu não mostrei logo no início. Mas estava marcando. Essa bateria estava marcando 2.9. Tá. 2.90. É. Isso aqui é só um teste. Tá. Não sei se realmente vai funcionar. Ou se não vai funcionar. Mas se funcionar. É porque essa placa aqui pessoal. Você fica alerta aí. Ela funciona exatamente como. Ó. Já ligou a luz. Não acredito nisso. Ela funciona exatamente. Como uma placa. De. De tablet. Então ela precisa. Ó. A luz apagou. Ela precisa ter. Energia. Na bateria. Para poder ligar. É. Deixa eu ver aqui. Deixa. Antes de mais nada. Antes de eu conectar essas baterias. Eu não vou editar o vídeo. Mas eu vou. Mostrar desde o início aqui. Eu gosto de fazer o seguinte. Ó. Eu vou colocar primeiro. O cabo flat. Da tela. Ok. Não vou ligar todos os cabos. Mas só os principais. Teclado. Vou ligar o teclado. Não tem necessidade. De ligar o cabo da. Deixa eu pegar aquela outra mão aqui. Não tem necessidade de ligar. O cabo Wi-Fi. Por enquanto. Vamos. Colocar aqui. Beleza. Vou ligar aqui o. O mouse. Já vou acabar ligando é tudo. Vamos lá. Beleza. Vou ligar o áudio aqui também. Deixa eu estar fácil aqui. Beleza. E vai ficar faltando só esse cabo. Então vamos ligar o cabo gente. Vamos ligar o Wi-Fi também. Vamos ligar tudo. Eu estou confiante que vai dar certo. Estou muito confiante. Mas mesmo se der certo. Você deve estar se perguntando. Mas Rodrigo. E aquele jumper ali. Eu vou repor. Tá. Vou colocar a bobina de volta. Se existe a bobina. É porque realmente precisava ter. Esse cabo aqui. Está muito chato de colocar ele só com a mão. Vou deixar ele. E vou parafusar. Uma. Só um parafuso. Onde está minha chave? Está aqui. Só um dos parafusos. Só para ele. É. Não cair. Ok. Aqui. Vou parafusar ele. Aqui. Porque eu vou levantar essa. Essa placa. Desculpa. Essa parte aqui. Então. Olha aí. Então. Para evitar que caia. Ok. Eu acho que só isso aqui. Já não vai cair. Eu acho que. Olha só. Já arrumei errado aqui também. Sem ter ficado ele por. Por baixo. Bom. Eu acho que aqui já está bom pessoal. É só para teste mesmo. Vou ligar a bateria. Vamos ligar essa bateria. Olha lá. Acendeu o LED. Tá. E. Agora eu vou abrir. Acho que aqui não vai cair. Olha. A luz aqui. Já inclusive acendeu. Essa luz não estava sendo acesa. Agora apagou. Mas eu acho que vai dar. Eu acho que aqui. Eu não vou conseguir ligar. Por causa que eu. Não montei direito. Então. Eu acho que eu vou tentar ligar daqui. É isso mesmo. Vou tentar ligar daqui. Que vai ser melhor. Cadê o botãozinho. Olha. Liguei. A luz ligou. E vamos ver. Olha só pessoal. Olha isso. Fiquem alerta aí. Com esse positivo. Fiquem bastante alerta. Com esse positivo. Eu imaginava que o problema. Primeiramente. Eu imaginava que o problema dele. Era. Bios. Tá. É. Beleza. Regravei a Bios. Né. Usando a gravadora de Epron. Sem retirar a Bios da placa. Continuou não ligando. Em seguida. Eu. Vi um componente. Que era o. Como é que chama lá gente. A bobina. E achei ela muito feia. Achei que talvez ela poderia estar oscilando. Olha aí. Ela poderia estar oscilando. E. É. Eu acabei. Vou desligar aqui pessoal. Só por questão de segurança. Eu vou tirar aqui. Beleza. Eu acabei fazendo o seguinte. Eu acabei tirando a bobina. E fazendo um jumper. Né. Deixa eu posso acender a luz aqui. Então eu fiz um jumper aqui. Tá. Esse jumper. Eu vou tirar ele. Tá. Eu vou voltar. Com a bobina de novo. Aí. Como se já. Assim. Como se eu não estivesse satisfeito. Né. Eu falei. Cara. Eu ainda acho que é Bios. Eu vou trocar. O chip da Bios. Troquei o chip da Bios. Olha aí. Troquei o chip da Bios. E mesmo assim. Não ligou. Então. Eu medi. A bateria. E. Imaginando. Que. Todo o formato dele. Tá. Pra tablet. Ele tá. Pra mim. Tá. Idêntico a um tablet. Tá. É. Não sei nem se pode chamar isso aqui de notebook. Tá. Mas beleza. É. Tá aí. E aí. O que que aconteceu. Então. O que que aconteceu. Foi que a bateria dele descarregou. Essa bateria. Solução do problema. Vai voltar a dar problema. Essa bateria. Vai ter que ser trocada. Eu dei só um choque na bateria. Como a gente faz em celular. Faz em tablet. Eu aqui não trabalho com celular. Nem tablet. Já fiz o curso. Já estudei. O curso do André. Do Luiz. Excelente curso. Tá. Se você puder. Agora tem até o Cícero Cowboy. Na minha época não tinha o Cícero Cowboy ainda. Entrou outros lá. Mas assim. Eu dediquei a mais ficar com a parte de computadores. Tá. Então assim. Mas por isso que é bom você ter um pouco de conhecimento. Você viu que o conhecimento me fez. Eu vim aqui e verificar essa bateria e ativar ela. Se fosse uma bateria normal de notebook. Não teria feito isso. Eu te garanto que eu ia ficar aqui nessa placa aqui. Hoje. Amanhã. Depois. Ia condenar essa placa. Ia falar para o cliente que tinha que trocar a placa. O cliente ia falar. Tudo bem. Pode trocar. Ou não. Mas vamos supor. Da pior das hipóteses. Não. Pode trocar. Chegaria nova placa quando eu colocasse. Não funcionaria. E aí? Por isso que é bom a gente testar tudo. Tá pessoal? Por isso que é bom a gente testar tudo. Bom. Fica a dica aí então. Se você pegar um notebook desse. Verifica a bateria. Verifica a bateria. Ativa a bateria. A minha bateria estava 2.9. Tá. Mas isso não quer dizer que a sua pode estar até 3. 3 e 10. Pode ser que não esteja funcionando. Tá. E também pode ser um outro problema. Desse aqui. O problema realmente. Era a bateria. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um pouco bagunçado aqui. Eu achei o vídeo um pouco bagunçado. Olha de um lado. Olha de outro. Mas. O importante é que deu reparo. Solucionou. Tá. E aí agora. É só. Conversar com o cliente. E acertar os detalhes. Tá bom? Grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.